Oswaldo, a gente precisa ter uma conversa. Ai, agora não, Juliana, tô muito cansada. É muito importante. Vamos conversar amanhã, eu quero subir, tomar um banho e dormir. Oswaldo, eu já disse que é muito importante. Tá bom. Vai, vai. O que que é? Fala. Quando eu viajei, quando eu me afastei do múltipla escolha... Isso aí, quando você viajou porque foi flagrada dando uns beijos no menor de idade. Ai, Oswaldo, por favor. E essa viagem, isso aí? Então, quando eu viajei... Eu deixei um bom dinheiro do múltipla escolha aplicado no fundo. Na época, o dinheiro não podia ser sacado. Só que assim que esse valor foi liberado, foi feito um saque. Foi? Bem na época em que eu tava viajando. E daí? E daí que quem tava cuidando das contas do colégio na época era você. Esse dinheiro deveria ter sido reaplicado. É mesmo? É. E aí hoje eu teria o valor suficiente pra eu saldar a minha dívida do banco. Só que esse valor não foi reaplicado, esse valor foi sacado. Você tá me acusando, minha irmã? Oswaldo, a única pessoa que conseguiria fazer esse saque era você. Se não foi você, alguma coisa muito estranha aconteceu. Tá bom. Ai, meu Deus. Bom, você vai saber mais cedo ou mais tarde. Eu peguei o dinheiro do colégio. Mamadinha, o que que aconteceu, meu amor? Você tá chorando? A minha vida acabou, mãe. Acabou. Eu não quero nunca mais sair de casa. Nunca. Calma. Me conta direito. O que que aconteceu? Foi o Alex. Ele fez eu pagar o maior bico da minha vida. Eu odeio ele, mãe. Eu odeio. Calma, minha filha. Ele me humilhou, mãe. Na frente de todo mundo. Então agora para de chorar. Vai. Para, Normandinha. Eu não criei você pra ser humilhada por qualquer garoto não, tá? Muito menos pelo Alex. Para de chorar. Eu quero morrer. Sem o Alex, a minha vida não vale nada. Ah, meu amor. Olha, mas eu sabia que esse namoro ia acabar mal, viu? Viu? Só pra mim acabou mal, né, mãe? Porque ele tá lá. Todo felizinho. Cheio de declaração pra que a Luz tem sal da Marina. Oh, minha filha. Olha, quando a gente é adolescente, os namoros são assim mesmo. Eles acabam rápido. Às vezes... Isso vai passar, mamadinha. Olha. A gente vai resolver isso juntos. Viu? Eu te prometo. Confia em mim. Não, não. Eu não quero, mãe. Me deixa sozinha. Por favor, mãe. Foi uma emergência, Juliana. Você tava viajando. Eu não tive escolha. Juliana, não foi fácil pra mim. Oswaldo, por favor. Você não vai se fazer de vítima agora. Você acha que é fácil administrar um shopping? Você não ia dar conta. Isso é problema seu. O colégio não tem nada a ver com isso. Claro que tem. Nós dois somos irmãos. São dois negócios da mesma família. Quando um vai mal, o outro ajuda. Ah, é? Então tá na hora de você me ajudar. Eu preciso desse dinheiro, Oswaldo. É lógico que eu vou te ajudar. Mas você precisa ter paciência, Juliana. Você tá brincando. Eu preciso desse dinheiro agora. Agora não dá. Você tem que pensar a longo prazo. Daqui a um ano, quando o shopping começar a dar lucro, eu te devolvo esse dinheiro. Você tem dois dias pra me devolver esse dinheiro. Você pega a sua parte de herança e me paga. Eu já apliquei a minha parte de herança. Eu não posso tirar, não posso mexer, senão eu perco tudo. Você é um irresponsável. Alô, Álvaro. Desculpa te ligar essa hora. Quem tá falando aqui é a Juliana Monteiro Miranda. Olha, vamos fazer o seguinte. Você faz uma transferência da minha conta pessoal pra a conta do Múltipla Escolha. É. Todo o dinheiro. Assim a gente resolve o problema número um. Tá, obrigada. Problema número dois. Dona Olga, aqui vai todo o dinheiro que você me deixou de herança. Vou ter que recomeçar tudo do zero. Oi. Foi legal o show, né? Pô, foi muito. Nossa, a lua tá linda. Caraca. Né? É. O que você acha da gente dar uma volta? Uma volta pode ser, pode ser. Mas é... Mas o que, Marcela? Ah, foi mal, Filipe, eu acho que eu vou pra casa mesmo. Você quer saber, Marcela? Eu cansei de você. te pedindo pra voltar. Te pedindo pra voltar. Música